oi gente hoje nós vamos jogar mais um jogo que este jogo vai ser ROBLOX mas antes deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho então bora lá né também deixa aquele like inscreva no canal e o sininho deixa aquele like lá para ajudar em ficar já no início do vídeo ok deixa aquele like ó ele é muito importante então deixa aquele like ó ok então bora lá hoje nós vamos jogar mais um jogo de comandos né mais um jogo de comandos e nós vamos ver os comandos desses se tem algum comando novo né então vamos lá ó primeiro vamos ver impostor? só pode ser um alanguias impostor impostor cadê o impostor? eu sou impostor mas eu não sou agora sim eu sou impostor sou impostor eu sou impostor gente eu sou impostor cara eu sou impostor que 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 espete a mão nossa nossa os caras matam os caras matam assim não dá na pele vou ficar aqui ó vou ficar aqui ó vou ficar aqui ó vou virar um impostor impostor vamos lá sou impostor cadê ele? tá se transformando no impostor cadê o impostor? aí um impostor aí um impostor vamos lá agora bora ganhar uma espada ah eu quero esse que 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 é isso? mata 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 matei que que é isso? tipo o cara tem vida infinita ele ele tem algum bug eu tentei matar ele e essa espada aí se mata com uma picadinha mas não deu isso menina poxa ele tem algum bug algum bug não 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 se só uma E aí E aí é Pronto agora sim eu tô rápido agora sim ninguém pega agora sim né agora sim você e agora sim olha só isso aí agora tá tudo e aí O que que é isso? Eu tô com o Dark. A Dark é boa. O que que é isso? O que é que é boa? A Dark eu gosto. A Dark eu gosto. Eu não tô muito não. Eu gosto da Dark. O que que é isso? A Dark é muito boa. Você não tá acreditando. A Dark é muito boa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto